Lá 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 Dá barato sim, me 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 dá barato sim, vai bem com tudo, é bom pros rir e dar, me dá barato, vai xixi xixi Chimarrão, crioulo, liga, liga com o quê? Chimarrão, crioulo melhor, com muito gererê Chimarrão, crioulo, liga, liga com o quê? Chimarrão, crioulo melhor, com muito gererê Me dê um Chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem Me dê um Chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem Você vê meu mate no romper da aurora, chamei a China pra matear comigo Nem desconfiava que ela foi embora, e essa saudade hoje é meu castigo Me dê um Chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem Amigo, bolei a perna, puxa o banco e vai sentando Descansa, palha na orelha, e o crioulo vai picando Enquanto a chaleira chia, o amado você vai Enquanto a chaleira chia, o amado você vai Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar O caúcho apaixonado, precisa desabafar Chinoca fugiu de casa com quem? Quem passar pelo planalto com certeza A olhar para a mais bela natureza A beber Campos de Meldo em Guamirim Vai provar o mate da hospitalidade Vai levar no coração a saudade E a vontade de voltar Pro Erex 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 Pro Erex